Comer, 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 é o melhor para poder vencer, comer, comer, comer... Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe essa deliciosa massa pra vocês, esse delicioso inhoque, massa de inhoque de batata, tá? Gente, super simples, tá aí o que eu vou precisar? Uma bacia, aí eu tenho as minhas batatas cozidas em água com sal, tá? Eu piquei elas pequenininhas, quadradinhas, em cubinhos, e cozinhei com água e sal, tá? Eu vou estar amassando com a ajuda desse soquete, você amassa com o que você tá acostumado em casa, quando você vai fazer um purê, pode amassar com um garfo, tanto faz, eu amassei com a ajuda do meu soquete, pra ir mais rápido. Depois, gente, não tem muito segredo, você vai, depois de amassar as batatas, você vai agregando os seus ingredientes, lembrando que os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tá? Vão estar todos na descrição do vídeo, a quantidade de batatas que eu usei, a quantidade de ovos, de farinha de trigo e da manteiga ou margarina, tá? Gente, cuidado se for a margarina com sal, porque a batata já vai tá com sal, tá? Porque cozinhou com água e sal, tá? Então cuidado com o sal pra não salgar a massa de vocês, tá bom? Muita gente me pergunta, ai, cadê os ingredientes? Na descrição do vídeo, tá bom? Sempre dêem uma olhadinha lá, é muito raro eu falar em vídeo a quantidade de material que eu uso, eu falo os materiais, mas a quantidade eu sempre deixo na descrição. Gente, aí eu não fiz nada demais, só tô agregando a minha margarina ou manteiga, né? No caso, no meu aí é margarina. Eu tô agregando junto com os meus ovos, vai ficar uma massa bem molenga. Ah, essa quantidade que eu tô usando, gente, é pra cinco pessoas aqui em casa que comem bem, a maioria come bem. Então, é pra quem mora de duas pessoas, três pessoas, pode fazer metade dessa receita, tá? Essa receita aí que eu estou usando rende bastante nhoque, tá bom? Aí no caso, no meu aí são duas, eu vou deixar na descrição do vídeo, uma receita, tá? A quantidade de uma receita, que vai render pra umas duas ou três pessoas, tá bom? Agora, quem quiser, como eu, dobre os ingredientes, tá bom? Aí eu já agreguei bem o ovo e a margarina, eu vou acrescentar a minha farinha de trigo à massa, tá? Eu vou tá agregando aí, mas na mesa. Eu vou jogar tudo na minha mesa, que eu acho mais fácil de agregar do que na bacia. Aí eu vou ter que meter a mão na massa, gente. Não vai adiantar com a colher, porque fica pesado, né? Por causa da batata. Aí eu jogo tudo pra mesa e vou misturando com a mão mesmo, tá? O ponto. O ponto aí, jogando farinha de trigo aos poucos, até ela se soltar da sua mão. A massa se soltar da sua mão. Não jogue farinha de trigo de uma vez só, gente, porque senão fica aquela massa pesada com gosto de farinha de trigo. Então, cuidado, tá? Olha, eu vou jogando bem pouquinho, vou trabalhando com a massa, enxugando a massa com essa farinha de trigo aí. Eu vou jogando a farinha de trigo e vou enxugando essa massa, secando, né? Porque ela é bem molinha por causa do ovo e da minha margarina. Sem contar que a minha batata ainda tava morninha, né? Então fica bem, bem úmida essa massa. Olha, bem molinha, mas é deliciosa. Conselho vocês a fazerem, tá bom? Eu não gosto dessas industrializadas de mercado. Eu gosto de fazer essa minha receitinha, hein? Que era da minha mãe e eu continuo usando. Como eu resolvi fazer aqui em casa, eu falei, vou gravar pro pessoal poder conhecer. É, você pode tá fazendo de um dia pro outro. Vamos supor que você vai fazer num domingo, aí você não quer que fique corrido, você faz tudo no sábado, à noite, deixa tudo armazenado direitinho na geladeira, que depois é só vir com o molho no domingo, né? Um exemplo que eu tô dando pra vocês, pra não ficar aquilo corrido. Gente, aí eu vou jogando a farinha de trigo aos poucos, tá? Olha, eu tô... Ah, um segredinho, gente, sempre que você achar que a massa não tá boa, lave as mãos, tá? Lave e seque bem as mãos, não deixa resíduo de massa, porque se tiver massa na mão, nunca vai dar ponto na sua massa. Dá aquela impressão de que nunca tá bom. Aí a minha massa já tá com ponto, eu fui acrescentando farinha de trigo aos poucos, eu não fiquei mostrando toda a vida pra vocês, porque não adianta. É ir acrescentando aos poucos, igual eu fiz, até chegar nesse ponto que vocês estão vendo. É um ponto que parece um pãozinho, pra eu poder trabalhar com ela. A mesa sempre enfarinhada. Por quê, gente? Porque essa massa, ela leva manteiga. Por ela levar manteiga, conforme eu vou trabalhando com ela, o próprio calor das minhas mãos vai fazendo ela derreter de novo. Entenderam? Então, por isso que a mesa sempre tem que estar enfarinhada, tá? Olha, eu ponho de lado, peguei um pedacinho, olha como é que ela já deu uma grudadinha, viu? O próprio calor das minhas mãos. Aí eu vou e farinho a mesa, pra não grudar e eu poder trabalhar com ela. Aí, desse pedaço, eu vou fazendo um rolo, que eu parto de novo e vou fazendo rolinhos. Não tem segredo, olha só. Aí eu vou e faço essas minhoquinhas, tá? Eu vou cortando a minha massa em pedacinhos e fazendo minhoquinhas, tá? Não muito finas, tá, gente? Dá pra ficar daquela espessura, daquela grossura de nhoque que a gente compra mesmo. Quem quiser mais fininho, menorzinho, faz a minhoquinha mais fina. Eu gosto desse jeito que vocês estão vendo aí, tá vendo? Aí eu peguei um tabuleiro, enfarinhei, só enfarinhei e coloquei a minha massinha lá dentro já picadinha, pra não grudar, tá? Pra depois ficar fácil na hora que eu for levar pra água fervendo. Enquanto eu estiver preparando a minha massa, igual eu tô fazendo aí agora, agora eu peguei uma espátula que eu achei mais fácil pra cortar do que a faca, mas quem não tiver pode cortar com faca mesmo. Agora eu já coloquei a minha água, uma panela com água pra ferver, tá? Já tá lá no ponto, já tá lá direitinho, já começando já a ferver. Daqui a pouquinho eu vou levar a minha massa já picadinha pra água fervendo, tá? Aí vocês vão acompanhar tudo pra saber. Passo a passo mesmo, muito fácil, gente. Olha, minhoquinha, corta, joga no tabuleiro enfarinhado, olha só, e fica tão bonitinho. Aí você dá uma sacudida no tabuleiro, pro tabuleiro poder, pra farinha de trigo pegar neles, né? Pra não ficar, olha lá, ó, pra não ficar sem farinha, pra não grudar. Olha lá, tão vendo? E vou enchendo meu tabuleiro. Olha, como é fácil. É muito fácil essa massa e muito saborosa, tá? Fica leve, gente, não fica aquela massa pesada, não fica aquele gosto de farinha de trigo, sabe? Fica muito saboroso. Você sente aquele saborzinho da batata, sabe? Na massa, muito boa. Eu gosto muito, eu aconselho vocês a fazerem isso, não ficarem comprando esses industrializados, não. Aí eu comprei uma vez, tava todo babado, não gostei. Olha só, aí eu tenho uma panela com a minha água já começando a ferver. Tão vendo? Já tá borbulhando, começando a borbulhar. Eu vou pegar os meus, as minhas massinhas que estão no tabuleiro, olha, e vou jogando. Cuidado aí pra não se queimar, joga devagar, e vou jogando na panela. Qual é o ponto de eu retirar? Quando as minhas massas boiarem. Olha, eles estão no fundo. Depois, eu já tenho uma vasilha, uma bacia do lado com água gelada, até com gelo, gelada. Porque quando boiar, vocês vão ver agora, ó, começou a boiar. Eu vou tirar e vou colocar, ó, escorro um pouco e coloco na minha água gelada. De preferência com gelo. Pra que isso, Ken, essa água gelada? Pra parar o cozimento. Porque senão, tá quente. Vai continuar cozinhando e as suas bolinhas de nhoque vão ficar todas molengas e babando. Aí eu vou, escorro e coloco num escorredor de macarrão. Ó, tiro da minha bacia com água gelada, até com gelinho, ó. Jogo no meu escorredor de macarrão. E ali eu deixo escorrendo essa água. Olha lá, tem uma subindo lá já na panela. Então, eu vou tirando de um, jogando pro outro, passando pro outro. Tão vendo? Tá dando pra acompanhar, né, gente? Não é difícil. Aí tá. Tá escorrendo. Olha só como é que ficaram aqueles que eu tirei da panela. Agora, gente, eu vou vir com um fio de óleo ou azeite, tá? Quem não tiver azeite pode vir com um fio de óleo, olha. Eu vou jogar por cima. Tá vendo? Embaixo tem um prato, tá, gente? Do escorredor. Aí eu vou vir vir com uma espátula, uma colher, tanto faz, e dou uma mexidinha. Pra que esse óleo, Kenia? Pra que esse azeite? Pras bolinhas não grudarem uma na outra. Olha como elas ficam soltinhas. Vocês já comeram aquele enhoque, aquela massa de enhoque toda grudada na casa de alguém, ou até mesmo o que a gente comprou no mercado? Quando a gente tira do pacotinho, eles estão babando e grudados. Então, esse não fica. Depois de escorrido, eu vou e jogo na minha travessa, que eu vou jogar o meu molho depois, onde eu vou servir. Olha só. Cozidos e soltinhos, gente, e firmes, tá? A segunda remessa boiou. Aquela minha água gelada eu já troquei, coloquei uma nova água gelada, limpinha, pra minha segunda remessa. É muito rápido, tá, gente? O processo da água gelada é só mesmo pra parar o cozimento do enhoque, pra ele não ficar todo molengão. Jogo na água gelada. Olha, agora retiro da água gelada, escovo a água, né? Escorro a água. Jogo no meu escorredor de macarrão. O mesmo processo, tá? Tô mostrando duas vezes pra vocês poderem ver direitinho como é que é. Depois da água gelada, gente, a massa fica firme, sabe? Para de cozinhar, o cozimento para, então ela fica firme, fica durinha. Fica muito gostoso. Vocês têm que fazer pra poder me contar depois se vocês gostaram. Eu acho rápido, gente. Eu acho super prático essa massa. Fora que é uma coisa que você tá fazendo em casa, você tá vendo o que você tá fazendo com toda a sua higiene da sua casa, né? Industrializado você não vê. Tá lá uma data e... Olha lá, o fio de óleo. Tá uma data no pacotinho que às vezes já até ultrapassou, mas a data tá dizendo que tá na validade. Olha, misturei. Deixa escorrendo aí um pouquinho a água e o óleo. Aí daqui a pouquinho eu levo novamente pra minha travessa. Olha, gente, que graça. Na travessa. Olha, gente, o molho. O molho eu não gravei. Por quê? Eu fiz o molho bolognisa. Carne moída, o molho é meu gosto, com os meus temperos que eu tô acostumada a usar. Aí na casa de vocês, vocês podem colocar o molho que vocês quiserem. Pode ser de frango, pode ser de camarão, pode ser de carne moída. Do que vocês tiverem acostumados a fazer na casa de vocês, que vocês gostam de comer, tá? Aí eu usei o que eu gosto no meu molho e o que a minha família gosta. Eu vou jogar por cima, né? Agora é fácil, agora é mole. Lembrando que o intuito do vídeo não é mostrar eu fazendo o nhoque, e sim mostrar como se faz a massa do nhoque, tá? Porque tem gente que questiona, ah, eu não faço assim. Não interessa. Cada um faz do jeito que gosta de fazer na sua casa. O intuito do vídeo é mostrar como eu faço a massa do nhoque. Não como eu monto o meu nhoque, ok? Eu tô falando porque tem gente que vem, ah, não é assim. Ah, eu não faço dessa forma. Ah, não faz desse jeito. Não, eu faço do jeito que eu gosto, tá? Aí eu venho com o molho pronto, de sachê. Eu vou jogar por cima. Tem gente que gosta de colocar o molho por baixo, né, no refratário, pra depois jogar o nhoque. Eu não gosto porque eu acho que amolece muito a massa. Eu não gosto, eu prefiro fazer assim. Dessa forma. Tem gente que gosta de forrar, né, untar o tabuleiro com o molho. Eu não gosto. Eu gosto assim. Sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, tá? Mas fique à vontade. Se você gosta de forrar o seu tabuleiro, pode colocar. Ah, eu gosto de fazer com molho branco. Eu jogo o molho branco primeiro. Ótimo! Só use essa massa porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? O intuito aí é ensinar a massa. Lembrando, tá? Aí eu vou esparrar meio o meu molho. Vou vir com o queijinho ralado. O meu é de pacotinho. Quem quiser usar aquele que a gente manda moer na hora, né? Moer não. Ralar na hora também pode, tá? Vou levar no meu forno só pra aquecer porque aí não tem mais nada pra cozinhar. É só mesmo pra aquecer e vai tá pronto pra servir. Gente, quem estiver gostando desse vídeo, deixa o seu joinha aí pra mim. Ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, tá? Não esquece de deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificação, tá bom? Compartilha nas redes sociais pros seus amigos e familiares estarem conhecendo essa massa. Tá legal? E me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, tá? É uma receita que eu como desde criança, que a minha mãe sempre fez e eu continuo fazendo na minha casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam e me contem aí nos comentários se o pessoal da casa de vocês gostou, se os amigos, os familiares de vocês gostaram, tá bom? Ah, antes que eu me esqueça, Flávia Peçanha, um grande beijo pra você e obrigado por sempre estar aqui comentando, tá minha querida? Não me esqueci de você. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus